Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao Speed Drive. O meu nome é António e se és ao meu canal, já sabe o que és fazer agora mesmo. Carrega aí embaixo naquele botão de se inscrever, deixa o teu grande like neste vídeo e segue nas minhas redes sociais para estar a parte das novidades todas que eu trago aqui ao meu canal. E não se esqueçam também já agora de visitar o meu site allspeedrive.com aí na descrição para os melhores produtos para os vossos carros. O que é que acontece? Hoje estamos com mais um vídeo, mais um vlogzinho. Pessoal, já desde já vou-vos apresentar aqui uma coisa que vocês ainda não viram no meu canal, ok? A nova companheira, a minha nova companheira, é verdade. Temos então o Speedy, que vocês já conhecem, mais a irmã do Speedy, que agora tem aqui. Agora temos também a irmã do Speedy, que é a Sunny. Eles aqui agora estão ali a brincar os dois, mas é verdade, temos aqui finalmente uma amiguinha para o Speedy. Eu por acaso já queria arranjar uma irmãzinha para o Speedy, um pelo teu companhia há muito tempo e decidi arranjar, e é mesmo a irmã dele, que é mesmo engraçado, que é a Sunny. É aquela pequenita que é uma companheira que eu vos queria mostrar apenas. E basicamente, mesmo só, isto não tem nada a ver com o vlog. O que acontece hoje, vamos à Full Power Out, fazer mais uma coisinha no Golf. Finalmente, vou fazer isto, vai ficar muito melhor. E à tarde ainda vamos ter que passar numa oficina de pneus, para vocês vão ficar já a saber tudo como é que vai acontecer. E basicamente, quero-vos passar essa informação. Já agora, não se esqueçam de uma coisa. Código ASD na Prozis. Pois é, pessoal, temos agora parceria com a Prozis, a Grande Prozis. Já sabem, código ASD para 10% de desconto em todo o site da Prozis, todos os produtos. Ou seja, na descrição tem aí o código da Prozis, ok? Tem aí o meu link para entrar lá com o código ASD, dá-se 10% em todo o site da Prozis, todos os produtos, ok? E basicamente, pá, eu já mandei vim muitas coisas, não está aqui tudo, não é? Mandei vim muffins, mais muffins. Mandei vim aqui mais coisinhas, barras energéticas da Prozis. Mandei vim nestes choco-candy. Pá, mandei vim muita coisa mesmo. Noodles. E isto é pouca coisa, pessoal, ok? Tenho que eu mandei vim muito mais coisas. Mandei vim as comidas, várias refeições já prontas. Barras proteicas, pá, muita, muita coisa que eu mandei vim para a Prozis. E isso tudo tem aí no link em baixo da Prozis, é só entrarem lá e usarem o código ASD para os 10% em todo o site. E acreditem que a Prozis tem produtos incríveis e já sabem. Bem, vamos então finalmente sair de casa, vamos pegar naqueles pequenitos e pô-los na gaiola. Vamos tentar pegar neles. Andá cá. Olha a pequenita. Esta é a nossa pequenita. É a Sunny, não é, bebê? Ela parece mazinha, mas não é, pessoal? Ela é mesmo muito, muito maidinha. Vamos pegar o irmãozinho. Está aqui a chamar por nós. Anda. Pessoal, eu não sei que make-up, pá, como não adorar estes meninos, pá. Estes são riquinhos, estão riquinhos. Pronto, vamos à estrada, que é o que importa agora. Os meninos vão ficar aqui a descansar. Bem, vamos lá então sair de casa, que é já agora mostrar-vos aqui uma coisa. Vocês vão ver aqui uma coisa que me aconteceu no outro dia. Para quem me segue no Instagram, pessoal, sigam-me no Instagram, o Sfidrive. Está aí, pessoal, sigam-me lá ao máximo, que quer ficarem a saber sobre o meu dia a dia e o que acontece. Estamos aqui com uma janta diferente à frente. Isto tudo porque, no outro dia, eu estava, pronto, a janta normal é aquela, não é, que eu costumo andar. Estava a andar e, de repente, um ferro atravessou literalmente a parede do pneu. Não sei qual vai parecer estranho isto, mas eu vou-vos mostrar. Esta era a janta que eu tinha e vejam como é que está aqui. Isto foi numa nacional, eu estava a andar e ficou assim o pneu. Minha sorte é que eu estava a andar devagar a fazer o ponto de embreagem normalmente, numa nacional, e um ferro espetou-se por aqui e lixou-me isto tudo. Mas pronto, vamos fazer à estrada e vamos reparar isto hoje também. Pessoal, estamos então mesmo agora a caminho da Full Power Auto. Devemos estar lá dentro de uns 10 minutos. Vamos lá, então, fazer uma coisa que já era para fazer o carro há muito tempo, que era por a porcaria da ponteira, que já anda aqui a transportar isto no meu carro há algum tempo. Porcaria atrás, pois quero dizer. Minha realidade já era para ter posto isto faz mesmo muito tempo e andámos sempre a ir um lá para outro e nunca cheguei a por a ponteira. E, finalmente, nós vamos voltar por aquela ponteira que eu não tenho fiz um vídeo a falar sobre isso, porque até vocês viram eu aí a buscá-la. E acho que vai ficar muito, muito melhor o carro. Por isso, pá, espero bem que aprove. Ou vocês querem por aí, acompanhem aí. E, basicamente, claro que este vídeo não é dedicado a, já, fui por uma ponteira e isso. Não, pessoal, é um vlog na minha vida, estão a ver mais um dia na minha vida e eu aproveito e gravo para vocês e mostro aí mais umas coisitas a acontecer. Por isso, acompanhem aí, estamos juntos, estamos mesmo quase, quase a chegar. E, já sabem, pessoal, fiquem por aí, não se esqueçam de me seguir no meu Instagram e visitar o meu site e usar o código ASCENAPROSIS também, já sabem. Estamos aqui na Full Power já, pessoal. E, basicamente, vocês vão fazer a substituição daqui, desta ponteira. Vamos, finalmente, trocar esta ponteira, ponteira Cupra, pelas duas saídas, porque ela está muito, muito melhor. Vocês já vão ver como é que vai ficar o resultado final. Quem não se recorda, esta é a ponteira, ok? Esta é a ponteira que o carro vai levar, para quem não se lembra, eu vou por aqui esta, com dupla saída, mas, perfeito, pessoal, está muito melhor. Vejam aí. Bem, já estamos, então, aqui a caminho, então, de reparar, então, a situação do pneu que eu vos falei. Basicamente, já tivemos a ponteira no sítio e, pessoal, ficou muito, muito melhor. O aspecto, vocês já vão ver lá fora, daqui a pouco vou para lá fora, com calma e vou-vos mostrar em condições como é que ficou, porque ficou, sem dúvida, muito melhor, um ar muito mais clean no carro. Já agora, pessoal, aproveito para dizer, temos ali uma ponteira Cupra. Se alguém quiser uma ponteira Cupra, já sabem. Pá, tem ali uma ponteirinha Cupra. Tem ali, se alguém quiser comprar, mandem-me DM no Instagram, sigam-me no Instagram, ou no Twitter, já sabem, mandem-me lá a mensagem que eu posso, então, não se há com vocês, tem aqui isto aqui, aposto que muita gente queira, porque eu já na altura não tinha mandado a mensagem. Vamos, então, agora, tentar resolver a situação do pneu o quanto antes. O pneu, como vocês viram, está num estado estúpido e, agora, estamos a ir ter aqui numa oficina, no qual eu já vos vou mostrar como é que tudo funciona lá. É uma oficina de pneus de um colega, por isso, fiquem acompanhando aí, já vão ver o que vai ser feito. Esperamos, porém, conseguir arranjar e pôr ali um pneu em condições. Vamos lá ver se resolvemos a situação. Vá lá! Já estamos de volta aqui. Digamos, neste momento, nem estamos a querer ver a casa deste meu amigo, que está aqui à minha frente. O que acontece? Já podemos, então, os pneus lá na SM Pneus. Deixar um grande obrigado a SM Pneus. Pessoal, vou deixar na descrição o link do Facebook deles. Não sei se eles têm Instagram, mas caso tenham, eu vou verificar isso e vou deixar aí também. Por acaso, termos aqui um bom serviço e, não só, além de um bom serviço, pôs os pneus que ficaram impecáveis. Tive que substituir, então, os dois pneus, obviamente, não lhe substituir só um, porque não iria fazer sentido. Pôs, então, dois Michelin. E eu sei, pessoal, que tem ferrojinha aqui e sabem o que mais quero lá saber. Pôs, então, dois Michelin Cross Climate. Pôs 255,16, que era a medida que ele tinha. Está tudo sujo, é normal, está tudo sujo. Mas, pessoal, pneus estão ótimos, estão mesmo muito top. E pôs os dois, substituí os dois. E, então, a parte em que mais vocês queriam ver, a ponteira ficou altamente... Pá, nada a acrescentar. Acho que ficou mil vezes melhor. Eu acho que ficou muito, muito melhor. Tiago, confie-te, estou? Está muito melhor que a outra. Dá a tua opinião? Eu prefiro esta. Fica melhor, não fica? Fica sincero. Dá um aspecto muito mais clean ao carro. Acho que a outra é um aspecto muito túnel, estás a ver? Ó, marinho, assim vocês conseguem ter uma ideia. Pá, ficou mesmo muito melhor, sem dúvida. A meu ver, ficou sem dúvida muito melhor. E, pessoal, basicamente, chegamos aqui ao final de mais um dia na minha vida. Então, fui hoje por aqui a ponteira. Fui lá pôr os pneus e lá está. Mais um vlogzinho diário e vem muitas coisas a acontecer. Ainda tem muitas coisas a fazer no carro antes de começarmos a pôr as coisas todas. Já mandei vir as grandes novas que vocês já viram, mas não haviam disponíveis. Já vou ter que esperar algum bom tempo para eles chegarem. Mais o material todo, mas o carro vai ficar incrível. Posso garantir que este Golf, pessoal, é uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, mas vocês vão ficar a curtir tal e tal. Por isso, já sabem, deixem um bom segundo a Like, comentem muito. Não se esqueçam também de seguir a grande Full Power Auto. Sigam o Instagram da Full Power Auto, aí é o máximo. Foi lá que fui pôr as fronteiras e é lá que eu faço tudo. E é lá que eu vou carregar o meu Golf, pessoal. Full Power Auto é a minha oficina onde eu trabalho tudo e levo os meus carros todos. Por isso, já sabem, na descrição está aí a Full Power Auto. E também obrigado à SCM Pneus por terem ajudado. Pessoal, estamos juntos. Um grande obrigado a todos vocês. Se vos cabem o canal, depois foi isto. Fiquem bem. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma